O repórter Augusto César foi lá para o início da cidade de Paranaguá hoje, onde um grande susto aconteceu hoje, no finalzinho da tarde, um caminhão que acabou soltando um dos containers que estava carregando. É isso, Augusto? Boa noite para você. Conta melhor para a gente essa história aí. Exatamente, Rafa. Muito boa noite para você e a todos que nos acompanham. Agora há pouco, no finalzinho da tarde, um incidente, vamos colocar assim, acabou acontecendo aqui no início da PR-407, onde um caminhão que transportava um container acabou tendo a sua carga e o seu container saindo ali da parte da prancha e caindo aqui na via, na PR-407. Inclusive, nós temos um vídeo aí que mostra o momento exato que foi flagrado aí por um outro motorista, um outro carro que passava logo atrás ali deste caminhão e que registrou o momento em que este container caía ali da parte traseira deste caminhão. Na sequência, este caminhão veio um pouquinho mais para frente aqui, acabou encostando aqui na via e, na sequência, as equipes aí da transportadora responsável já vieram até o local e fizeram a retirada. Há poucos minutos, o caminhão saiu aqui do local e a via já está liberada novamente para que o tráfego possa fluir normalmente aqui na PR-407, na pista sentido pontal do Paraná. Foi um susto e, graças a Deus, aí terminou ali apenas com danos materiais, ninguém ficou ferido nesta situação. Volto contigo. Beleza, Augusto. Um caminhão bitrem, portanto, que levava dois containers, o da frente acabou se soltando e sendo arrastado por um trecho ali da alça de acesso da PR-407. Augusto, daqui a pouquinho eu volto a falar contigo. Parece que você tem informações para a gente sobre um acidente de trânsito, um capotamento, né? O que você tiver de informações ou conseguir, para daqui a pouquinho a gente te chama, então, para você falar ao vivo aqui para os nossos telespectadores. Obrigado por enquanto aí. Bom trabalho para você.